Olá pessoal, tudo bom com vocês? Bem-vindos a mais um Ano Letivo. Nós vamos iniciar falando sobre a conceitização e a caracterização do jogo. Eu sou o professor Túlio e aqui a gente inicia nossas aulas de educação física. O objetivo da nossa aula de hoje é conhecer a historicidade do jogo enquanto conhecimento de cultura corporal, resgatando e compreendendo suas origens e evolução ao longo do tempo. O jogo vai ser encontrado desde a pré-história. Os estudos arqueológicos que foram realizados apontam isso. A arqueologia, como vocês sabem, é uma ciência que trata sobre a história de determinadas civilizações da nossa humanidade. E essas histórias vão ser contadas de acordo com objetos que vão sendo encontrados em escavações, em expedições. Então, na pré-história, o jogo esteve presente como uma forma de lazer e de representar as atividades que eram ali do cotidiano, dos homens e mulheres ali das cavernas. Na Idade Média, o jogo foi proibido, principalmente no contexto escolar, porque a igreja entendia o jogo como sendo algo extremamente material e, portanto, não era algo voltado para questões religiosas e era visto como uma coisa ruim. Só era bem visto, nessa época, as atividades voltadas para Deus, especificamente. Já no Renascimento, a gente vai ter o surgimento da pedagogia moderna que vai trazer o jogo como uma forma de estudo, com uma base lúdica que vai trazer atividades, principalmente voltadas para o aluno, mostrando, assim, a importância do jogo no processo de ensino e aprendizagem. E, na nossa atualidade, o jogo apresenta várias funções. Entre elas, a gente encontra o processo educativo, que é esse que a gente trata aqui nas aulas de Educação Física. A gente vai ver o jogo como meio também de lazer, como uma forma de expressar sentimentos e até mesmo emoções. E o jogo é o quê? O jogo é uma atividade ou uma ocupação voluntária que vai ser exercida dentro de um determinado tempo e espaço. Essa atividade vai ocorrer mediante um conjunto de regras que vão ser compreendidas coletivamente. Essas regras vão ser acordadas entre os participantes, entre aquelas pessoas que estão ali jogando, principalmente naquele momento. O jogo é, portanto, uma invenção humana e é um ato onde a sua intencionalidade e a sua curiosidade resultam num processo criativo que vai, assim, buscar modificar a realidade e trazer o imaginário para o presente, dar uma leveza, dar uma certa tranquilidade ao nosso dia a dia, ao nosso cotidiano. Sendo assim, o jogo vai ser categorizado em diferentes formas, em diferentes maneiras. Nós temos aqui os jogos de salão, onde a gente vai encontrar o xadrez, a dama, o dominó, o bilhar, os jogos esportivos, onde a gente encontra atividades que são referentes a práticas semelhantes ao vôlei, ao handball, ao basquete, ao futebol. Os jogos populares, que é o barra-bandeira, amarelinha, pula-corda, dono da rua. Além deles, nós temos também os jogos eletrônicos, que vão trazer aqui o PES, Pro Evolution Soccer, o LOL, o Free Fire e o Call of Duty. Os jogos teatrais, dramatização, mímica, pantomima, improvisação. E os jogos cooperativos, pega-corrente, pega-ajudou, que são os jogos que a gente conhece. Para a gente finalizar, ou melhor, antes da gente finalizar a nossa aula de hoje, eu peço a vocês que peguem o celular de vocês, coloquem aqui, direcionem ele para esse QR Code, para que vocês possam fazer a leitura desse QR Code. Esse QR Code vai direcionar vocês para a nossa atividade. Lá na atividade, vocês respondem ela, copiem e respondem ela no caderno. E a gente faz a correção, então, na nossa próxima aula, no nosso próximo encontro. Tá ok? Desejo para vocês um excelente final de semana. E até mais! Tchau, tchau! Tchau, tchau!